O maior jornal da Bahia, o seu Bahia no ar, começa esse segundo bloco. A gente vai trazendo aí pra você agora um assunto que já tá mexendo com todo mundo. É a crise no hospital Martagão Gesteira, em Salvador. Se transformou de fato numa preocupação de todos. Quem tem filho doente, quem não tem, quem tem que tá se comovendo com a situação extremamente preocupante. A ameaça de suspensão de novos atendimentos e as condições precárias do hospital, que é uma referência no tratamento do câncer infantil. Tudo isso tem deixado médicos, pacientes, diante de uma situação difícil, né? A dívida da instituição é de quase 2 milhões de reais. Por que que o hospital está devendo? Por causa do atraso no repasse da verba pela Prefeitura de Salvador. Apenas os casos de urgência estão sendo atendidos pelos médicos. A Prefeitura prometeu depositar 706 mil reais. Só que esse dinheiro só vai manter o hospital por mais 15 dias. O hospital que atende Salvador, interior do estado. Pra falar sobre essa situação do hospital Martagão Gesteira, eu converso, tenho o prazer de dar bom dia e conversar com meu querido repórter Gabriel Pinheiro. Ele tem mais informações, não é mesmo? Gabriel, bom dia, bom trabalho a você, querido. Bom dia, Adriana. Pra você também, olha, aqui no Martagão Gesteira, o movimento começou desde cedo. Nós estamos aqui desde muito cedo, porque o Bahia Noir começa às 6h30, mas muito antes nós já estamos aqui na rua, no Martagão Gesteira. Muito movimento hoje que reabriu, uma demanda reprimida. Mas para falar da importância do funcionamento dessa instituição, eu estou aqui com o presidente do GAC, Roberto Samenezes. Bom dia, doutor Roberto. O GAC sempre teve uma parceria muito importante com o Martagão. Essa volta ao funcionamento aqui do hospital, fundamental, não é? Com certeza. É um alento. Nós não podemos hoje prescindir do Martagão Gesteira, participando da rede de assistência oncológica às crianças da Bahia. E o fechamento de qualquer hospital, um hospital como esse, principalmente que é pediátrico, certo? É importantíssimo. É uma temeridade se realmente ele tiver que fechar as portas. Me diz uma coisa. Na semana passada, quando ainda estávamos no momento maior, mais intenso da crise, eu conversei aqui com o diretor médico, o doutor Emanuel, e ele falava da importância de se aumentar o valor fixo do repasse. Além desse repasse que foi feito em emergencial para que ele volte a funcionar neste momento, a Adriana colocou aí muito bem, não há uma perspectiva de um funcionamento permanente, a não ser que haja uma mudança. O senhor tem acompanhado esse processo? Como é que essas negociações estão transcorrendo, doutor Roberto? Olha, a direção do hospital tem nos informado e que tem feito gestão junto à Prefeitura, junto ao Governo do Estado, para que aumente realmente o valor desse repasse. Na realidade, eles atendem hoje em média 85 casas de crianças com câncer, mas precisariam estar atendendo 150. É a necessidade que existe hoje na rede hospitalar. Eles já vêm fazendo isso, na realidade, sem cobertura do SUS financeiramente. Então, o que é pago hoje é insuficiente para o que vem sendo atendido na rede pública. Senhor Roberto, Adriana aqui no estúdio. Bom dia, Adriana. Muito bom dia, infelizmente, com esse assunto que é realmente preocupante. O grupo de apoio à criança com câncer, fechando aí o Martagal, Deus me livre, tomara que não aconteça. Qual é a alternativa? Tem alternativa hoje em Salvador? Principalmente, desculpa, só para complementar, principalmente porque existem muitas crianças que o GAC atende do interior do Estado, né? Com certeza. Nenhum hospital hoje pode fechar. Na verdade, é isso que acontece. Somente um hospital desse pede água. Então, se fechar, vai sentir isso, né? Nós já sentimos no passado, já aconteceu uma vez. E as crianças vão ser prejudicadas, né? Hoje em dia, já existem crianças que não conseguem chegar até a sala do outro tratamento, por diversos problemas de estrutura no Estado, né? Postos de saúde das prefeituras. Então, não pode isso, não pode acontecer novamente, entendeu? Se fechar, vai ser uma dificuldade, porque os outros hospitais que estão na rede também estão se queixando que está difícil a situação, né? Já estão trabalhando com a lotação completa, não podem ampliar mais nenhum leito. Então, fechar vai ser uma temeridade. Me diz uma coisa, doutor Alberto, com relação a esses dias, só para dar uma ideia aí disso que o senhor está falando, do que a Adriana perguntou. Nesses dez dias aí, praticamente, que o hospital ficou sem funcionar, como é que foi lá no GAC? Olha, eles não atenderam novos casos, né? Deram apenas prosseguimento aos casos de gestão e tratamento. E foi um terror, porque a gente tem que pressionar os outros hospitais que estão na rede, entendeu? Atender esses casos que o Marta Gão não pode atender. É uma guerra. É uma guerra e é uma forçação, que é da nossa parte também. A gente sabe o problema dos hospitais, mas a gente tenta fazer com que eles atendam de qualquer jeito e acabam, às vezes, cedendo, entendeu? E a gente não pode deixar as famílias votarem sem atendimento. Ok, doutor Roberto Menezes, muito obrigado. Pois é, Adriana. Então, fica aí esse alerta. Olha só, em dez dias apenas, menos de dez dias sem funcionar, doutor Roberto traz aí o depoimento, já houve uma sobrecarga no GAC. Agora você imagina se não houver uma solução definitiva. Então, é pra isso que nós torcemos, pra que o Marta Gão não volte a fechar as portas, que este repasse que foi feito aí de mais de 700 mil reais, venha também a se tornar regular um repasse maior mensalmente, pra que o número de crianças com câncer, que hoje é atendido aqui de cerca de 80, possa passar aí pros 100, cento e poucos, que é o número ideal, de acordo com o doutor Roberto. Adriana. Crianças com câncer, que precisam de ajuda. Será possível que isso vai ficar assim? Será possível o governo do Estado, o governo federal, o governo municipal, se unam, ajudem, ajudem essa instituição, que é popular, é gratuita. As pessoas... é gratuita? Eu não acredito em nada gratuito. O governo... as pessoas pagam seus impostos e por isso que esses hospitais existem. Tá? Não é nada gratuito, não. Mas que atende a população de baixa renda, tem que unir mesmo. É o momento que precisa, né? É o momento realmente que precisa da ajuda e colaboração de todos. Olha, ainda hoje no seu Baiano Ar, você vai ver uma reportagem sobre a tradicional guerra de espadas. Olha só a coragem. Esse não, esse tá todo com luvinha, né? Tá todo equipado aí pra soltar as suas espadas. Que é uma... tem uma imagem bonita, né? É uma brincadeira perigosa, mas tem até uma imagem bonita. Mas com uma câmera escondida, nossa equipe conseguiu flagrar o reduto dos produtores de espadas. Você vai ver o perigo e o risco diário de pessoas que trabalham com carvão, nitrato de potássio e enxofre. E sem nenhum tipo de segurança. Você vai ver gente manuseando... Manuse... olha aí as imagens. Você vai ver gente manuseando pólvora. Cadê a luva? Cadê? Cadê o equipamento de segurança? Olha esse homem aí. Como é que ele tá trabalhando? Tudo isso, você confere. Essa denúncia do jornalismo da Record. Você confere ainda hoje, aqui no seu Bahia no Ar. Respirar fundinho, né? Respirar, porque afinal de contas a gente vai falar da atuação dos times baianos. Na rodada deste fim de semana. As notícias não são muito boas. Notícias do esporte. No Bahia no Ar, com Silvio.